A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maradá, o melhor que há. Hidrotintas, sua história com muito mais cores. E loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Se beber, não dirija. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Começando, comecei nas fuleiras. A partir de agora eu quero ver o estrago. Programa altamente, mas Romero não abre pra você. Fica mordendo as urelhas, fica se abrindo, fica mostrando com medozinho de rapadura. Pregama de hoje é pra você que apostou na sua derrota e o prêmio acumulou. Acumulado o prêmio. Programa começando já já, aí tem quadro pra você, mande seu alô. Mande por áudio, tem pegadinha. Quadro hoje, olha, o oito cinco é o ddd, mande seu áudio. Nove. Nove nove oito quatro meia nove meia nove. É, porque quando o coração dispara nem sempre é amor. Pode ser só o dentista chamando o teu nome. Zap Zap do Moção É o único programa com um quadro pro Zap Zap. Cê manda em qualquer lugar do Brasil, em The Old People Air, você manda aí... People Air? Sua mensagem, aí por áudio, cê manda daí pra cá, eu mando um elogio de cá pra lá. Vai, chama. Como são? Aqui é a Heloísa da Penha. Oh, Heloísa da Penha, Heloísa, é sua príncipa. Ela que trabalha mais que a fonoaudióloga de David Brasil, aquele gaguinho. Boa tarde, Moção. Aqui é a Tião de Fortaleza. Eu estou no Rio Grande do Norte. Olha, Potência, o nome mais desafinado que chocalho dentro d'água. Bom dia, Moção. Aqui é a Solange da Zona Norte, manda aqui. Bom dia, Potência. Beijo. Ela que é o pijama samba canção que protege o cavaquinho de William Boulin. O samba que é a Daniela, de Salinópolis, Pará. É um prazer ouvir vocês todo dia. Oh, sua príncipa, um cheiro bem grande pra você. Ela que é mais preocupada que mãe de astronauta. Peço, sua príncipa. Falou, Moção. Aqui é Júnior. Fala de Xangrande, Pernambuco, cara. Manda um abraço pra galera do sítio Muxoxo. A audiência, ela é grande, cara. Valeu mesmo, abraço. Abra, chama. Chama na Xangrande. Chama na grande. O único é o bacon que testou o colesterol de Pedro Bial. Moção, é cheira de Pernambuco. Manda um beijo pra mim. E eu queria mandar um beijo pra mamãe. Que louco, sua fenômena. Pense na mulher mais sem limite que o cartão de Bill Gates. Essa bichinha aí é bem boazinha, né? É uma príncipa, mamãe. Tchau, uau, 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 almoção. O fenômeno está no ar. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o norte e nordeste. Pense com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais. Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena. Respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda. Vá por mim? Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta, até no nome, é outro nível. Não, não. Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso, chama, chama na hidrotintas, papai. Função Notícias E atenção, para informação, vou ser bem informado para passar no Enem, para conseguir efetividade, aumento de salário no emprego. Primeira notícia, chego de um patraia. Psicólogos afirmam que, para atingir objetivos, pessoas precisam de motivação para sair da zona de confosto. É, mas cuidado. Todo cadáver que essa hora está gelado no Monte Everest, um dia foi alguém motivado e que resolveu sair da zona de conforto. Não, não. É verdade. Mais uma, patraia. Britney Spears fala sobre suas maiores dúvidas. Diz que a maior dúvida dela é saber se mata um leão por dia ou os amigos da onça. Falando em onça, essas notinhas de cinquenta não vem uma para nós, né, patraia? É difícil, parece que a gente está com acordo com o Ibama. Moção Responde Tem pergunta, mande pra cá, eu respondo na hora, no oito cinco ao ddd nove. Nove nove oito quatro meia nove meia nove. Vamos ver as perguntas que estão chegando, vai, dá, lacunha, chama. Moção, moção. Me responda, moção. Uma quer para o motel, a outra para a churrascaria. Qual das duas eu escolho? Ô, mago, escolha uma das duas, mas só não vá comer espetinho no motel, nem fazer o frango assado na mesa da churrascaria. E tome cuidado, que quem tem mulher de sobra, acaba cedendo carne para rodízio. Cuidado, razão da sua vasectomia. Moção, minha vizinha não escova os dentes. Ela tem um bafo de onça, um fedor de fossa. O que é que você recomenda? Fia, não julgue a pobre. Tu avisa e escova os dentes. O problema é que ela deve fazer algum gargarejo com água de privada. E se as vezes também o dente de leite dela não caiu, aí azedou. Mas nada que um jabo verde não resolva. A hora do moção Pegadinha do moção Nacília, conhecida como Meia Noite. É a última série pra sair dos bailas. Ai é? Ô, ô, ô. Oi. É Nacília que tá falando? É. Ô, Nacília, é sobre a revelação que eu fiquei de dizer a você. Revelação de quê? Você não tava esperando eu ligar pra dizer a revelação? Não, que é revelação? Eu não tô sabendo de que é. A revelação que eu fiquei de ligar agora pra dizer o que é. Revelação de quê? Tu não lembra não, Nacília. Tá vendo que se encontrou e tudo aí. Depois tu me diz, eu digo. Vou ligar e tudo aí. Eu tô ligando pra dizer a revelação. Eu não. Quem tá falando? Ó, eu posso dizer que é a revelação? Pode. É porque foi revelado aqui pra todo mundo que teu apelido é Meia Noite, né? Não, é da sua mãe. Tu não é a última a sair dos bairros, é a Meia Noite. É, é da c**** da sua mãe que você não tem o que fazer pra vantar a trota pra cá. Se é a respeito, sem vergonha. Vá trabalhar em algum lugar, cachorro safado. Viu? Já tu deu outra revelação a você? Não, vá da c**** da sua mãe que ela não tem a educação quando você nasceu, cachorro. Meia Noite? Eu pensava que quando nasceu dava leite. É, mas ainda... Exatamente, doutor. Exatamente, doutor. Exatamente, doutor. É, homens, 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 homens. É da graça a Deus até pão pro café. Oi. Oi, eu vou levar essa revelação de Meia Noite pra internet, viu? E eu vou levar pra delegacia pra saber quem é você. Agora prometa ao delegado que você não vai ligar mais pra mim, não? Quem tá ligando pra você é o cabrão que é o cachorro da sua mãe que lhe pariu, aquela vagabunda que pariu um cafajeste que nem você, que não tem vergonha. E eu tenho outra revelação, viu, Meia Noite? O que é que você... Sua mãe anda de noite? Não, você sai tarde do bar e ainda não paga. Vai tomar em seu... Corno, sem vergonha, viado safado. Meia Noite? Sem vergonha, cachorro. Ah, hum. Vai tomar com a sua mãe, vai com a sua mãe que você... Todo dia, seu cachorro, sem vergonha. Tu já embufou de um lobisomem, meia Noite. Eu não dou nada, não. Olha, não. Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no... Ola! Procon do Moção. É hora de reclamação, mande sua mensagem pra cá. Oito, cinco, é o DDD, nove. Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove. Vamos ver, reclamação, resolveu essas broncas. Vai, chama. Moção, eu tenho uma reclamação gravíssima a fazer, Moção. O meu ex-namorado não empresta mais o carro porque a esposa dele não deixa, Moção. Me ajuda aí. Como que eu vou fazer pra andar a pé, Moção? Tô com saudade do I-30, Moção. Um beijo. Oi, gente. Oi, pra andar a pé faz, cê bota um pé na frente, depois bota o outro. O outro vai acompanhando um passo de cada vez, cê consegue. Ela disse que tá com saudade de um e trinta. É. É só ver quando tem a passagem e completar esse dinheiro, ela vai de onde, bô? É que eu tenho um carro. Cara, toda vez que eu tenho que sair com essa desgrama desse carro, eu tenho que passar num poço pra abastecer. Eu tô achando, Moção, que tem algum chupa gasolina dentro daquele tanque, daquele carro, porque eu nunca vi um carro pra pedir tanta gasolina igual esse carro meu. Mago, às vezes cê pode chegar assim do nada e ele tá ouvindo Bob Marley. Não deixe seu carro andar com essa turminha do barulho e da fumaça, não. E se o farol do carro tiver muito vermelho, joga um pedaço de bolo de chocolate no tanque pra curar a larica. Segunda parte do Moção Notícias, mais informações da treia. Adélio conta que na adolescência tinha dificuldade pra conseguir um crush. É, sessicantor, ó, é difícil mesmo é conseguir um crush de segunda a quinta, que na sexta todo mundo se vira. Léo Santana conta que só a família fica do seu lado. É, tá, mas fora a família, outra coisa que não me abandona é a preguiça. Não é, não. Chama, chama! Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular. É Pitú e Tiragosto, tá, não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha. Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitú. Lá, cê faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis. Tem o kit caipirinha, Pitú Gold, Pitú Limão, camiseta, o boné da Pitú que é só o filé e muito mais. Então não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. Com Pitú, o futebol fica muito mais resenha. Siga Pitú no Instagram, arroba Pitú e venha torcer junto. Chama. Chama na Pitú, papai! Exatamente, doutor. Agora, para o Célis, ele é conhecido como Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga? Ele é cara de Gonzaga. Ai, é. É linda. Alô? Alô, Célis? O que tá falando? Célis, a gente tá aqui da revista Aladim e a gente tá querendo adivinhar ou saber assim o desejo das pessoas hoje em dia. e aí me diga uma coisa. Qual é o desejo que você mais tem? Eu desejo? Ah, qual é o desejo que você tem pra gente tentar realizar? Você tem um desejo, alguma coisa? Você quer uma viagem, algum negócio? Não, viagem não. É tóxico, nem pensar. É um carro, a senhora gostaria. Carro, não. Oi, Célis, diga alguma coisa. Se você gostaria de ganhar um conjunto de Itapaué, diga que seu tempo tá acabando. É, não. Você tá com um momentinho? Olha o jeito que tá acabando o tempo. Eu gostei da linha um momentinho? Vá, pessoal. Pra ganhar tempo, ainda tem que esperar. Tá vendo? Alô? Opa. Oi? Cadê o Célis, hein, fia? É, agora ela saiu. Ela me chamou e saiu. Eis, mãe. E agora, hein? Era o quê, moço? Era sobre um desejo que ela ia me falar. Hum, desejo de? De ganhar uma sanfona. Ter o apelido dela, né, Luiz Gonzaga, né? Não é o desejo dela. Esse daí você pega e bota no **** da sua mãe, tá bom? Não cabe nada, de 120 e baixo. Ah, é? Então tá. Eu não vou lhe dar mais de novo, hein, Luiz Gonzaga. Alô? Ah, mãe, a senhora com esse chapéu de couro tá cara de Luiz Gonzaga. Na **** da tua mãe, filho do Ega, cê velho cretino. Eu quis saber quem era que eu ia mandar. Já por isso te pega, me respeita. Que eu nunca te dei confiança pra tu, pra porta cumprida. Não sei nem quem tu é. Me respeita. Meu filho tá chegando, peraí. Vou dizer já pro meu filho. Isso aí. Você é bandido, né? Ó, eu vou te falar. Vou dizer já pro meu filho. Filho Gonzaga? A hora do moção. O fenômeno está no hora. Zap, zap do moção. Mande seu alô onde você que vem, que eu mando um alogio daqui pra lá. Só um filé. Vai, rocha, cunha, chama. Nosso querido moção, porca Henrique aqui, de João Pessoa, no estado da Paraíba. Beleza? Chama minha potência. Ele que perdeu a carteira, perdeu o celular, perdeu a hora, mas não consegue perder esse bucho de lama. Bom dia, moção. É só bom dia mesmo. Ô, sua príncia, mande aqui, que fica 24 horas o zap zap. Você pode mandar bom dia, boa tarde, boa noite. Olha ela que tá mais desapontada que lápis quando cai no chão. Vê isso que é o fenômeno? A mulher que foi eleita, rainha da bateria do smartphone, de Cauã Reimão. Alô, galera do moção. Aqui é Fábio Manguassa, de Unaí, Minas Gerais. Que lhe manda um abraço a todos os cornos aí do estúdio e os demais cornos do Brasil moranil. Um abraço. Fui. Chama potência. É alta tecnologia, o bicho de chifre. O homem quer um molho de limão galego, que amacia a carne de segunda do churrasquinho de Donald Trump. Pense, maria. Se der uma chuva, vai ter uma bola, não cai uma no chão, pense. Bom dia, moção. Beijo, aqui é a Jéssica de Taqueira. Para a Jéssica, sua fenômena. Ela que é coach motivacional em tocar a campainha das casas e sair correndo. Moção, empurra o burro negada. Aqui é Itamar, de Uberlândia, Minas Gerais. Um abraço para todo mundo aí do programa do Moção. Eu escuto vocês todos os dias. Tudo de bom. Um abraço, Itamar. Ele tem na terra do motorista de aplicativo Uberlândia. Itamar, tem o Itaçu, tem o ItaRio, a família é toda Itamar, Itamar é forte. Ele que não é Google Maps, mas é o rumo na vida de Ronaldo Fenômeno. Se for para demorar a responder, avise que a gente conversa pelo Pombo Correio. Pô, fica vindo, você já não responde, né? Com essa eu vou te manter um cafezinho maratá, né, negara? Se é para esperar, toma um cafezinho maratá. Maratá vai em toda ocasião, faz parte do dia a dia da família. Vai acordar, vai você com aquele cheirinho de café. Na hora do lanche, na empresa, na hora do arreio, eu sempre tenho que ter um cafezinho. É de leis, café maratá é a melhor linha. Café maratá tem os melhores grãos do Brasil. Você que escolhe, é granulada, é do jeito que você quer, é superior, é tradicional, é descafeinado. Para toda a família tem café maratá, o melhor café que é! Que eu vou fazer um cafezinho ligando aqui? Jaína! Você tem uma agente do um bronzeamento artificial, camarão, não, não, não. Ela é conhecida como metralha. Bronzeamento artificial em vez de canalagem, o salto agora naquele bronzeio fica dentro de uma máquina que passei no galeto. Ah, 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 ah. Alô? Alô, a dona Gacira? É. Ô, dona Garcia, eu tô ligando que é sobre o agendamento que a senhora fez pro bronzeamento artificial, né? É, que coisa é essa? A senhora não fez uma reserva pra fazer um bronzeamento artificial? Não, 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 não foi eu que fiz isso, não. Dona Garcia, a senhora sabe o que é isso, né? Sei pra pessoa pegar um sol pra ficar bronzeada, não. É, mas bronzeamento não é com sol, não é artificial. A senhora é um lançamento que a senhora fica dentro da máquina dessa galeta, sabe? Não, não foi eu que fiz isso, não. Dona Garcia, porque como a senhora desistiu agora, a gente não tem mais nem como botar outra pessoa. É, mas se eu não fiz isso, como é que eu vou pegar e vou agendar uma coisa que eu não fiz? Não, porque eu sei que era a senhora que eu ligado antes, que eu disse, não, olha, essa máquina dessa galeta, eu não vou querer esse bronzeamento mais fraco que eu faço. Onde é esse lugar? É aqui na estética em galeteria, quando a senhora vier pagar, a senhora vai ver onde é. Não, que eu não quero que eu, se eu não vou fazer uma coisa, eu não fiz, como é que eu vou pagar uma coisa que eu não fiz? Eu entro, se a Gwen fez, eu vou entrar na justiça e descubro quem foi, porque não fui eu. Oi, tá aqui, a senhora desistiu do bronzeamento na brasa com manteiga do sertão e do micro-ondas, na função tostar e deixou aqui só seu apelido. Como é meu apelido? A tendência aqui diz que é metralha. Só se for, só se for a mãe dela mesmo. Metralha? Eu vou gravar, eu pego o telefone e vou gravar esse número. O bronzeamento no micro-ondas? Vou pegar e vou, vou ligar, vou saber quem é, vou dar pra polícia. Vai dar pra polícia? Vai dar pra polícia? Mestralha, ela tá aí, mestralha? Tá dentro da **** de sua mãe, dentro do seu ****, cê não sentiu ainda não, foi entrando? Mestralha, Deus, tu não ia tá aqui não. Não, ué. Ah, pô, tá dentro da **** de sua mãe e no buraco do seu ****, seu coxo, seu viado safado. E a metralha, hein? Que negócio é esse? Mamãe, mamãe, que negócio é esse, na senhora? Vixe com uma pegada de arme! Acabou aqui, continua lá no sede. Por aqui é um K, é um B, é um Osso. Caboche! Que legal, então! Vai, 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 vai embora! Vai, 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 vai! Pai, vai, 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 vai! Vixe com uma pegada, vai, 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 vai. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto